Olá pessoal, olá pessoal, mostrando aqui pessoal, tá, o resultado tá, parcial das operações de hoje, tá, mostrando aqui pra vocês, olha, data de hoje, tá pessoal, olha os ativos que nós operamos hoje, esses são os ativos, tá, que nós operamos hoje, vários ativos, várias operações fechadas, muito bom, resultado excelente, olha, vermelhinha aqui, é, é quando toca no stop gain, tá, não é stop loss não, tá, stop gain, olha o resultado aqui pessoal, que histórico lindo, é de hoje, tá, 26 de sete de 2023, tá pessoal, que resultado lindo, 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 é isso aí pessoal, olha a data certinho, tá, e pessoal, e outra coisa, é, mostrando aqui pra vocês, deixa eu voltar aqui, embernou aqui o computador, mostrando aqui pra vocês, olha a data, olha, olha os ativos, tá, muito top pessoal, muito top mesmo, tá, tá, e, no real aqui mesmo, tá, estamos operando, e entra em contato, me chama aqui no WhatsApp, essa é a planilha de seis meses, que nós vamos buscar aquele resultado lá de, de 30 a 60 vezes, essa é uma planilha de seis vezes, é um copy, tá, você entra, é, você vai fazer o seu depósito somente, tá, vai fazer o seu depósito, vagas limitadas, tá, não tem taxa de adesão, não tem assinatura, não tem nada disso, tá, então entre em contato, tá, com urgência, vagas altamente limitadas, me chama aqui no WhatsApp, e aí